De sonhadores a inimigos, você tá indo, vai me deixar aqui perdido Cê já contou pros teus amigos, de nós No chão do quarto, com nossos vícios, é coisa pura De tanto amar virou loucura, de tantas brigas amargura entre nós Errei, larguei, não nego não, mas lembra do que eu disse então Amarelo em tu, melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não, e lembra do que eu disse então Amarelo em tu, melhor que ter razão Joga tua verdade toda na minha cara, mas antes de ir embora eu te peço, para E me beija com raiva, me beija com raiva Como fudemos o maior amor do mundo, sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva, me beija com raiva De sonhadores a inimigos, você se foi e me deixou aqui perdido Cê já contou pros teus amigos, de nós Errei, larguei, não nego não, mas lembra do que eu disse então Amarelo em tu, melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não, e lembra do que eu disse então Uh na na na, mientras empujas esse booty pra trás Uh na na na, uh na na, mientras empujas esse booty pra trás Uh na na na, pongo claro de que não passa na Pra trás, pra trás, pra trás, papi te dejo que este seque um pouco mais Pra trás, pra trás, pra trás, este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do me Say booty, 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 booty The wine está abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy back in gym Te pongo a bavear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madre Dejarate fuerte, si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh na na, mientras empujas esse booty pra trás Uh na na, uh na na, mientras empujas esse booty pra trás Atchafaela One the, aujourd' u blood Nidals, obrigada, étaient Pongo cara de que não passa nada ambre Un Me aviso cara Não sei como se chama Et-segura, e hablarse de umyncirsiniz nada Tras los sem pijama Quieres conocer todos os rincones de mí cama Uh Quando quiera é este hago visita guiada Aqui tienes tu butaca reservada Ponga un escrkulo teu, encima de mi cara Yo quiero dar Las gracias a tu mamá Por esta forma de andar Aguacate pra cenar Os demais me dan igual Que aqui nada ha visto nada Não te deixe preocupar Por essa chapa vibrar Uh, na, na, na Mientras empujas esse booty pra trás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Casal de menores Eliseu e Thalia Casal de menores Lando e Loi